Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como cadastrar mais uma digital no seu celular Samsung Galaxy S10+, S10+. É super fácil fazer isso, você vai entrar em config, aqui ó, clica em config e aqui você vai procurar por biometria e segurança, clica aqui em biometria e segurança e aqui ó, impressões digitais, você clica aqui, tá? Isso não está aparecendo no vídeo, mas você vai ter que colocar a sua senha aqui, tá? A sua senha do celular aqui para poder continuar. Coloca a sua senha e depois de digitar a sua senha do celular e clicar em próximo, você vem aqui em adicionar impressão digital. Clica aqui e pronto, agora é só seguir os passos que ele mandar você fazer, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e até mais! Peace!